Tem Tempo Pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Tem uma coisa que eu gosto de contar, Júlio, eu vou contar rapidinho aqui. E uma das, não sei como traduzir isso, my claim of fame, ou my brag rights, não sei como é a melhor maneira. Uma das coisas que eu posso jogar confete em mim mesmo, é que eu abri o show do Iron Maiden duas vezes. Você tá rindo aí, tá certo? Você, Bruno, né? Eu gosto muito do Iron Maiden, tá certo? Sempre foi uma das minhas bandas preferidas. Mas quando o Bruce Dixon, que é o vocalista do Iron Maiden, veio pro Brasil duas vezes pra dar uma palestra na Campus Party, eu fui o cara que tava lá, que chamou ele no palco, que tava conversando com o público antes dele subir e tudo mais. É o mais próximo que eu vou chegar na minha vida de abrir pro show do Iron Maiden, tá certo? E eu acho que é bacana. E era o vocalista, pô. E era o vocalista, tá certo? E ele é um cara fantástico, foi muito legal a palestra dele e tudo mais. E uma das coisas que ele fala na palestra dele, que eu achei muito bacana, que eu sempre gosto de repetir, é que ele conta, ele fala o seguinte, né? Eu não sei nada de música, tá, Júlio? Não entendo nada de música, não sei... Mas ele sabe, tá certo? Eu não entendo nada de um rockstar de música, mas ele entende, certo? Ele é o... E ele fala o seguinte, que a diferença entre um músico normal e um músico rockstar não é a música. Porque a música, os dois têm que ter pra serem músicos. A diferença é que o rockstar faz o resto. E a palestra dele toda mostrando isso, né? Que é, o rockstar é o cara que é o empreendedor, tá certo? Que pensa no público, que constrói o show, tá certo? Que constrói essa imagem que ele tem, tudo mais. O rockstar é o cara que faz o resto. E eu falo isso, Júlio, porque essa é a realidade no nosso mundo. A gente não tem um mundo de rockstars como tem a música. Mas a gente também tem um mundo de desenvolvedores fantásticos, né? Desenvolvedores únicos. E a diferença entre um desenvolvedor que a gente chamaria de um rockstar, né? E um desenvolvedor que a gente chamaria de normal, né? Seguindo o que o Bruce Dickson falou, é que não é o código. Não é a tecnologia. Porque para ser um desenvolvedor, você precisa do código, você precisa da tecnologia. A diferença é o resto. São as outras coisas que a maior parte dos desenvolvedores não faz e que aquele que fizer vai sobressair. É o cara que entende o negócio, é o cara que assume a responsabilidade, é o cara que sabe negociar, é o cara que sabe ter visibilidade, é o cara que sabe atrair a visibilidade para si mesmo e tudo mais. É isso, tá certo? É o cara que sabe compartilhar o seu conhecimento. Então, esse livro, Developer Creator Master Plan, a gente passa pelos 15 passos que são o resto. Que são as 15 coisas que o desenvolvedor normal não faz e que eu acho que todo o desenvolvedor deve fazer. E aí você deve estar pensando, pô, Bruno, você vai falar de um livro aí que eu tenho que ir lá e comprar? Tá bom. Então, eu vou te dar uma outra coisa. Esse livro do Career Master Plan, né? Developer Career Master Plan, ele cresceu a partir, né? Eu escrevi com a Heather Vancouver, como eu já falei aqui, mas ele cresceu a partir de um trabalho que eu faço com os meus mentorados, que é um trabalho de pensar na carreira. Então, eu tenho um outro livrozinho que eu vou pedir para você colocar o link. A gente bota o link, né? Coloca o link aqui, né? Quando publicar. Mas que é um livro que chama The Best Developer Year. Que é um livro para você pensar como é que você é capaz de construir o seu melhor ano da sua carreira. Esse livro eu vou entregar para todo mundo que está assistindo esse podcast de graça, né? Para que você possa colocar na sua mochila e construir. É um livro curtinho, cheio de perguntas, que vão te ajudar a você pensar na sua carreira. E quando você estiver pensando na sua carreira, talvez o seu próximo passo seja, né? E aí para o Developer Career Master Plan para dar esses passos todos. Então, nesse momento, é isso que eu carrego a minha mochila, Júlio. Maravilha. E aí o pessoal já vai sair com a mochila cheia daqui. Exatamente. Tem Tempo para Pergunta. O podcast oficial do TDC.